O Marco não está muito honesto. A Ruba é um país muito politicamente polarizado. Nós estamos com um governo que politiza os turcos. Então, eu quero que agora, quando eu chegar em um colegio ou em um ombudsman, eu vou proteger sua posição e estar aqui. Eu não tenho medo no momento em que eu tenho que criticar ou, talvez, expressar isso de uma forma que o governo não vai sentir isso mais contento. Mas eu tenho que sair na defesa do povo. É um defensor do povo. Então, o governo não aprecia isso aqui. E com esse voto aqui dentro, eu não tenho que decidir que eu não mando o ombudsman. Então, esse é todo o argumento que nós estamos em frente. Então, eu tenho vários outros tópicos de discussão no ano passado. Então, eu tenho 8 emendas em total que eu vou apresentar no ano passado. Então, eu tenho que fazer isso aqui no ano passado. Para não ser surpresa, nós estamos em mídia, em notícias, que o presidente do parlamento tem uma iniciativa no mês para vir com a lei que está apresentada, para mudar a lei de ombudsman. Então, isso aqui é um defensor do povo mais da Constituição. Então, eu tenho que fazer isso aqui. que não vai ser o nome com o mesmo voto aqui dentro. E se não está deseando, não vai ser o mesmo voto aqui dentro. Então, o que vai fazer? Vai politizar o processo mais ainda. Então, se você está encrado na Constituição, eu vou meter duas terças partes do parlamento, de quatro votos para fazer o cambio. Agora que não, você passa a lei, com o mesmo voto, você vai fazer isso e faz isso. Então, você vai ter um lance para ordem entrar e não está encrado na Constituição. Então, nossa preocupação é que é a mesma coisa. No momento em que você vai fazer o nome do ombudsman, e hoje em dia está muito crítico, quando você vai ter um voto aqui dentro, você vai discutir. Porque realmente você vai ter esse processo, você vai ter essa situação um pouco afhancada da política no momento em que você põe pressão. Há argumentos que, sim, mas nós temos que usar um raio de advogados, tem um papel, tem um nome, e tem um salão. Então, o raio de advogados tem que manda um advogado. O raio de advogados é um advogado, e não é muito bom para o nosso conselho, porque se você tem que ter uma decisão, você vai ter. Mas o mais doloroso está, que desde o dia 10 de março, ano passado, para haver, o parlamento de um comissão institui, de ombudsman. E, por exemplo, não há nenhuma reunião. O que ela faz esse dia 10 de março? Ela vai trazer um cambio aqui, ela vai ter seu parto de uma coalizão raiz, a nossa compreensão, que o raiz vai ser bem, mas não vai ter nenhuma outra pessoa do parlamento. Mas, com outra palavra, não tem maioria, não tem um vilão, não tem que aprová-se com Jesus, e não tem um mestre de oposição. Então, é uma falta de respeito para o povo, para um ombudsman, não tem um tópico, que nós dialogamos com 21 pessoas aqui dentro, e com a final do dia, a maioria, e em todos os casos, é íngelos unânime, 21 pessoas estão cargando o ombudsman para Aruba. E esse é o nosso caso, e nós está ficando aqui, com a polarização, e politizar toda sorte de coisa na Aruba, está ficando vigente, de um mando do governo, e isso não tem que sustentar o governo. Essa comissão tem um rol, então, essa comissão aqui, tem um representante de ARA, para ter um advogado e também de corte. Mas isso não tem que ver o Nipão, que é feito a queda, no momento em que você tem que ver o ombudsman, que o ombudsman tem nome, e no momento em que você tem que ver o ombudsman, quando você tem que ver o ombudsman, tem muito crítico para o governo, você tem que ver o Jesus aqui, que você tem que sustentar o governo, que você chega aqui, e isso não tem que ver. E o que é problema? Tem que falta uma mudança política, para que nós faça esse tópico aqui abertamente. E agora eu vou colocar em política, Marco, mas não tem que ver, a gente tem que ver a política, antes da esquerda, é necessário negociar, é necessário dialogar, mas no parlamento aqui, a única coisa que nós fazemos, é que nós estamos dictando. Nenhuma gente, nem nenhuma fracção aqui, que nós estamos querendo contra, para finalmente, arrumar um ombudsman. Mas agora eu vou fazer algo, que nós fazemos correto, e fazemos bom, e algo assim na grande, como é que é um grande colegio afastado, nos turma esse porcarguele, e de momento aqui, se não tem caso, claro, estão com o votador, o que é que a pluma avisa, é uma votadora, me está pendiente, para o que é que tem posição, de que tem outro partido, na oposição. Mas sobre o último, 10 de março, 2022, a oposição aparece junto, e o mesmo argumento aqui, que é que há uma indicação, de que nós vivemos diariamente. essa é a realidade, que eu vou ter bem que den, e eu escutei, papia, insultar, indicar que sim, alguma gente vai ter ajuda mental, imaginava, Marco, que falta de respeito está, para nossos colegas parlamentares, como eu vou ter bullying, até um parlamentar saliente, segundo me lhe mencionou, é uma coisa, é uma coisa, essa é a realidade, não está no momento, aqui, para chegar, e o parlamento aqui, não se senta na mesa, de uma comissão, ou seja uma comissão, de um ombudsman, para nos dialogar, conjunto, e agora, aqui, não está trece, não está bem dialogar, não está bem argumentar, e não está votando, na final de dia, a realidade está, nos tem que estar realístico, e o povo sabe, o povo sabe, como politizar, o país aqui vira, não sabe, por exemplo, para o povo, mas, eu vou colocar um comentário, na minha social, mas, por conta, que o ministro, também, toma uma acção, contra a boa, se eu vou ter um antenado, que eu me imaginava, agora, que eu vou sacar um report, como ombudsman, criticando o governo, severamente, sobre qualquer tópico, sobre a comunidade, aqui, você quer que o governo, também, trape, sobre o governo, que eu trape, sobre qualquer tópico, que eu vou dar um antigo, mas, eu vou falar um antigo, que eu vou voltar aqui, não é qualquer motivo, para nos mandar, para casa.